olá pessoal esse vídeo eu quero dar uma dica para vocês sobre limite do cliente principalmente para lojas de calçado confecção e ótica é muito comum a gente fazer as lojas fazerem o limite do cliente através da renda do cliente nossa gente vê muito isso a gente também trabalhou com isso no início da nossa atividade e hoje a gente não trabalha mais com essas informações porque porque o limite do cliente com uma loja de calçado confecção ótica ele independe do tanto que o cliente ganha ele depende mais do perfil de risco do cliente ok porque isso que o cliente de loja de calçado confecção ótica é um cliente de ticket médio de 200 300 reais não muito mais do que isso então como é que nós fizemos a classificação do cliente no sistema meu crediário através de perfil de risco então vai desde a letra a até a letra f é como se fosse um termômetro é uma regra diferente do que o mercado aplica principalmente quando a loja não tem um sistema de gestão de crediário próprio para isso então normalmente como é que as lojas fazem ao cliente ganha mil reais eu dou 30% do da folha de pagamento dele como limite então ele tem um limite de 300 reais para começar a comprar na loja mas imagine que se a sua loja fizer isso deu 300 reais de limite a loja ao lado fizer a mesma a mesma conta deu mais 300 reais de limite e lá na outra loja onde ele também compra no bairro dele mais 300 reais ou seja está com 900 reais de limite e nenhuma loja está sabendo como é que ele comprou nessa nessas é nessa praça então essa é uma informação muito importante você deve trabalhar o perfil do seu cliente de acordo com o ticket médio da sua loja se o cliente ganha 45 mil reais normalmente esse não é um cliente de comprar no crediário esse é um cliente de cartão de crédito então você não tem que se preocupar com uma compra talvez de 1.500 2 mil reais no cartão mas quando você tem uma compra que ela sai muito fora do ticket médio da sua loja que sai ali dos 250 300 400 ou até 500 reais começa a ir para 700 800 que não é o perfil do cliente da sua loja tome cuidado essa é a análise de crédito que você mais tem que cuidar ok fica a dica hoje pra você em relação a limite de crédito se você gosta das nossas dicas assine o nosso canal no youtube um abraço e até a próxima